A mãe do empresário Luciano Hang, Regina Modeste Hang, que morreu em 4 de fevereiro, está entre as declarações de óbito que teriam sido fraudadas pela Prevent Senior, segundo o dossiê entregue por um grupo de médicos à CPI da Covid-19. As informações foram apuradas pelo jornal Estadão, que obteve o relatório. A CPI da Covid-19 ouviu, na última quarta-feira, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, que negou as irregularidades. O documento de óbito de Regina não informa que ela morreu em consequência da Covid-19. No documento estão as seguintes complicações. Disfunção múltipla de órgãos, choque distributivo refratário, insuficiência renal crônica agudizada, pneumonia bacteriana, síndrome metabólica e acidente vascular cerebral isquêmico prévio. No comunicado enviado à imprensa, não citava a Covid-19.